Vai, desce, vai, desce, vem cá, olha pra minha garagem, olha, 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 olha Mas não fui eu? Olha, cadê? Mas não fui eu? Teco Tô te falando Não tem como, não tem como alguém entrar aqui dentro de casa se você ou a Tamires não autorizar Então foi a Tamires, eu não Ah, você não foi? Não Tamires é piloto, então Ah, então tá, então galera, presta atenção que eu vou começar esse vídeo aqui com vocês E vocês vão entender o que que tá acontecendo Oi, eu sou o Thiago Reis e rapaziada, é o seguinte Eu não sei porquê, mas sabe quando você vem na sua garagem assim e você olha e você fala Nossa, parece que tá faltando alguma coisa Negócio laranja Bonito, rápido, de corrida, tá ligado? Só que antigamente, né, esses tempos atrás, eu acabei mesmo deixando a CBR1000, tipo, lá na casa dos moleques Outro dia ficou aqui Ficou no Paulinho, não É, ficou uma semana no Paulinho, mas eu fiquei com isso na minha cabeça, que a moto tava lá Falei, cara, mãe, peraí, eu fui buscar a moto no Paulinho, eu trouxe a moto pra cá O que que foi? Vem, fala pro pai, quem foi que pegou a moto do pai? Eu não sei, mas eu acho que foi o... sabe... o Rezende? Ah, por que você acha isso? Porque ele tem muitas coisas, ele tem muita moto, então eu acho que foi ele Quem tem moto? O Rezende não tem moto Não? Não É o tio Renato que tem um monte de moto, você não sabe de nada Vixe, pai Enfim, molecada, eu comecei a achar estranho que a moto subiu Sumiu, tá ligado? Sumiu, eu falei assim, mano, cadê minha moto? Eu falei assim, fui perguntar pra Tamires Não, não vi nenhuma moto não Falei, como assim minha moto? Liguei pros moleques, falei, ó, minha moto aí não tá Falei, minha moto aí não tá Falei, pronto, roubar minha moto Esqueci a moto em algum lugar, roubar a moto Aí que eu já peguei a visão do bagulho Falei, opa Tem alguém querendo começar uma guerrinha de vídeo Tem alguém tentando fazer eu trabalhar Como a gente gosta de trabalhar Eu vou descobrir quem veio aqui agora e pegou minha moto É simples Pode ser o troco agora, né? Pode ser o troco Ó, eu e Teco já pensou aqui agora, você viu Pode ser o troco Mas alguém pode entrar aqui, porque isso caiu o portão É, mas como que sai com a moto sem abrir o portão? Bom, galera, é o seguinte Eu parei o vídeo pra falar pra vocês Sobre a nossa patrocinadora Blaze E uma plataforma de cassino online Pra maiores de 18 anos E galera, se você quiser entrar na Blaze com responsabilidade Lembre-se que você precisa estar entrando Mas sempre tá utilizando aquela graninha aí do outro lado Que não vai te fazer falta, tá bom? Seguinte, então Eu já tomo dentro da plataforma Estou no modo Crash, tá bom? Lembrando que tem mais de 8 mil jogos pra você se divertir aqui Esses aqui, né? No campo da sua esquerda aqui São os mais famosinhos da Blaze Que você já conhece Que é o Crash, o Double, o Minus, o Dice, o Pring, o Limbo E, né? Recentemente foi lançado o Tower Inclusive logo terá, né? Mais um novo modo pra vocês Se chama Slide Que a gente logo vai estar fazendo aí Tá bom? Como que funciona, Thiago? Esse modo Tower, tá bom? Eu vou colocar aqui hoje, ó Uma quantia alta 250 reais Na dificuldade fácil, tá bom? Cliquei aqui em começar Basicamente eu tenho que ir retirando Essas esmeraldinhas aqui, ó Tá vendo, ó? Sem acertar nenhuma caveirinha Se acertar caveirinha Você perde, tá bom? Então, ó Clica aqui de novo Vem aqui, ó Tem que ir na maciota, né? Às vezes você precisa perder pra poder ganhar Ó lá, tá vendo, ó? E basicamente você vai vendo Ó, tá vendo, ó? Olha, é só ter subido reto E agora? Esse reto vai pra cá Vai pra cá Então, assim É muita da sorte Tá? Mas você pode ir alterando aqui, ó Eu posso jogar pra lá, pra cá Tipo, eu posso começar aqui Mandar um aqui Aqui Ó lá, tá vendo, ó? Posso pegar agora, ó Vamos começar um, vai Começo daqui, daqui Opa, nossa senhora, hein Hoje é Hoje não é difícil, hein? Nossa senhora Ó E você também Se você quiser Você pode estar retirando, né? Tirei quatro esmerodas Você pode estar retirando também Se você quiser E galera Lembrando também Que você tem um suporte agora Do Ablaze É 24 horas Pra poder te atender E tirar todas as suas dúvidas Inclusive no sábado É domingo Tá bom? É um suporte de 24 horas Pra vocês Vamos subir aqui, galera Vamos ver o que vai dar Lembrando que pra fazer um depósito Também Clicou aqui em depósito Escolha o melhor método de pagamento Porém o Pix é o mais recomendado Ele cai na hora E olha É agora E também você tem um bônus De boas-vindas Assim que você se cadastrar E com o meu código Com o meu bônus Eu vou estar dobrando O seu valor Em até mil reais Tá bom? Você recebe um bônus E eu dobro o seu valor Em até mil reais Ou seja Você coloca 50 Eu dobro pra 100 Se você colocar 200 Eu dobro pra 400 Mas vai até mil reais Beleza? Vamos lá então Vamos ver se deu bom pra mim Não! Carinha da boa agora Mano do céu Vamos de novo 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 É falta de remédio Vem cá Aqui olha aqui Pra ficar contra a luz Olha aqui Ai amor Você falou que não sabe Nada da minha moto Porém agora Eu cheguei no conceito De que estou Sendo vítima De um De um roubo De uma moto Quem pegou minha moto? Irineu Foi o Rezende? Eu não sei Amor Fala sério Ou você ou o Teco Tem a liberação Pra poder entrar aqui Hã? Eu nem sabia que essa moto Sabia que eu te perguntei Cadê minha moto? Tá mas eu não sei Nem você sabe Onde é que você deixa Caramba Amor A ver se esqueceu lá no posto Amor Trezentão Trezentão E você fala quem foi Quinhentos Eu não sei de nada Te dou 3 mil reais Agora pra você falar quem foi Amor 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 Foi os moleques Ou foi o Rezende É isso Não tem como ter sido outro Quem foi? Eu não sei Eu não sei de nada Da tua moto Facilita Não sei Como é que eu falo uma coisa Eu não sei Oxente Não foi o Bruno? Foi o C Você viu que o Batia Você ficou com medo Olha a cara de pilantra dela Olha vocês dois Que tem Olha eu tenho certeza Que um de vocês dois sabe Não sei Eu não fui Você sabe Se fosse eu Eu ia falar pra você Foi lá junto Pegar Ou então O irmão dele fez a mesma coisa Quem foi? Você viu ou não viu? Fala sério Não Então você tá chutando Que foi o Rezende Quem mais você acha Que poderia ter pegado A moto do pai? Algum menino da casa dos rábios Aí tá vendo Até a Pelo tem 6 anos Sabe disso A gente vai sair agora Eu e Ceteco Bora Vem Vem que a gente vai armar Agora é o seguinte O mistério da moto roubada Começa agora Quem foi? Quem vocês acham que foi? Tá Eu já vou dar o palpite Ou foi o Rezende Ou foi o Renato Por causa do bagulho do avião Pode ser um dos dois Tá ligado? Foi um dos dois Um dos dois é certeza Só que eu acho que o Renato Meio que a gente já tava em paz Né? A gente já tinha Se ele fizer isso Ele perdeu Entendeu? Perdeu a criatividade Porque ele não queria guerra Tá ligado? Ele não queria paz Né? Que inclusive a gente tá em Em fase de mudança Então tá muito corrido Eu acho que ele não tem nem Então o que a gente vai fazer? Vamos lá agora Vamos subir um drone Vamos invadir a casa do Rezende Bora E tentar descobrir Se o vagabundo Pegou a minha moto Vamos lá então Molecada Já vai deixando o seu like Porque mano É quase certeza Absoluta Que foi o Rezende Que roubou a minha moto Bom galera É o seguinte Vamos subir o drone Vamos pôr a gente A ideia é essa Galera vamos lá Você não vai derrubar o drone É pertinho a casa dele aqui Já né galera Já estamos na casa dele Teco Tem alguém aí? Hã? Tem alguém aí? Tem uma galera ali Ó Tenta achar um ponto laranja Se tiver É só a moto Tem alguém aqui mano A última vez que eu fiz isso aí com ele Será que eu consigo descer ali Teco? Ó lá Tem alguém lá Ele, ele Ele, ele Ele, ele Ele Teco Mas ele jamais vai imaginar que eu sei Não, isso aí com certeza Cuidado Vai que der Mano Já baixa no drone Olha lá, olha lá Olha lá, mano Caraca, velho Olha lá, tá gra... Pegou a câmera pra gravar Tá figa, mano Esse cara vai tacar a dura de mim Caraca, mano Teco, eu posso arriscar, Teco? Não, tá doido? Hã? Primeiro vê se a moto tá aí E se não for ele? Se tiver a moto vai tá aqui Nada? Não Vou na garagem aqui, tá ligado? Opa, opa Mano, tem muito fio, tá ligado? Sinal fraco Tem umas motos aqui, tá vendo, ó Aham Mas não parece Nenhum acesso Não? Nossa Perdiu o sinal Ai, perdi o sinal E agora? Olha, que sorte Olha lá Desci pertinho Tá dando pra escutar eles, né? Daqui, galera Eles tá ali, ó Descer bem baixinho, Teco Ah, vai acertar uma paulada E aí E aí Ihihihihihihihi Ihihihihihi 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 Ihihihihihihi O que tu é entrat de casa, Teco Fode-se Você não vai fazer isso, não Boa, mano E se o vento estiver fechado? Mano, não tá aqui, Teco. A minha moto não tá aqui, Zeco. Olha lá os caras fechando a porta. Caraca, mas nem agora, Teco. Talvez não vai ter que vasculhar mais de perto, escondido. Mano, aqui galera, eu não tô conseguindo ver, mano. Eu vou ter que subir o drone o máximo que der. Aqui não tá, então beleza. Vamos subir aqui pra gente dar perdido neles. Os caras estavam seguindo o drone, eu tive que voltar o drone. Eles estão à vida mesmo. Onde que eles estão? Você tá conseguindo ver eles? Muito, 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 muito. Vai, vai, vai. Cadê a chave? Ai, achei que não ia. A chave! Tá lá na caminhoneta, pega lá, pega lá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tô, segura a câmera aqui. Vai, 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 vai. Eu tô escutando a voz dele. Vai, vai, vai. Ele vai seguir o drone. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Vai, vai, pode ir. Vai, vai. Vai, Teco, vai, vai, pode ir. Caramba, moleque, eu tive que sair louco com o drone, mano. Eu tô duas quadras na casa dele, Teco. Você tá vendo o drone? Tô, claro, velho. Que é mole, parceiro. Olha ele ali, que bonitinho. Vem com o papaizinho, vem. Vem, bonitinho. Vem, neném, espião do pai. Vem aqui com o papai. Vem aqui, vem. Vem, vem, vem com o papaizinho, vem. Vem. Isso, vem. Vem cá. Isso, vem cá. De bumbum. Isso. Isso. Piquinho. Isso. Vem cá, vem. Vem cá, o papai vai pegar você. Vem, vem, vem. Olha o menino do pai. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem. Vem, vem. Isso, meu bebê. Bora, bora. Galera, tem um carro seguido, eu, mano. Tem um carro me seguido, mano. Tem um carro me seguido. Será que ele está vendo o que é nós? Fecha os vidros, fecha os vidros, fecha a vida. Não sei, ó. Se for ele, eu vou virar aqui. Vira aqui, vira aqui. Isso, passe frente à casa dele. Porque não faz sentido. Ninguém sobe essa rua. Hã? Ninguém sobe essas ruas aqui no final. É, mano. Ó, tem outro. Vixe, Maria. Fecha, 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 fecha. Fecha, 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 fecha. Meu Deus do céu, tá aqui. Meu Deus do céu, mano. Ai, 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 ai. Teca do céu, tô com medo. Eu sou realista. Deixa passar, deixa passar. Ah, virou, virou. Mano, é ele, certeza. É ele, certeza. E agora? E agora? Ué, mas por que que eu tô correndo do cara que roubou a minha moto? E agora eu tenho certeza que foi ele. Eu não vi uma moto. Ah, mas e daí? Isso aqui é certeza. Isso não foi ele. Hã? Obrigado, não tem como não ser. Vai passar na frente da casa? Hã? Vou, vou. Pode passar, pode passar, pode passar. Passa em frente à casa. Porque daí se parar, eu sei que é eles. Vai, 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 vai. Ai, não é, não é. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vira aqui, vira aqui. Vaza, vaza, vaza. Os caras estão aqui. Os caras estão aqui. Os caras estão aqui. Caralho, os caras estão ali. Vai, 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 tá? Ai, eles falaram, é eles, ó. É eles, é eles. Caralho, mano. Ele já tá ligado. Ele já tá ligado que eu sei da moto. Não vai dar pra ir na sua mão. Vira aqui, vira aqui, vira aqui. Vira aqui, vira aqui. Aqui, 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 ó. Vai, vai, vai. Mano, você tá doido. Ele já sabe, é ele. É ele, certeza. Nossa, que ele não ia vir atrás à toa. Resendinho, resendinho. Tu queres vingança? Eu nem vou entrar na sua casa e revirar ela. Ou fazer alguma trollagem aqui com seus caras. Olha o tanto de moto que tem aqui. Hum, mas ó, de uma coisa eu te falo, meu parceiro. Eu vou entrar aí e vai resgatar minha moto agora a todo custo, rapaziada. Seguinte, vocês viram que os caras agora estão de carro, estão seguindo, a gente conseguiu despistar eles. Eles parou. Vemos de frente com o João e com o Ian. Agora é o seguinte, Teco. É. Vamos ver aqui? É. Vamos ali, ó. Eu não tive a visão da moto ainda. Eu não consegui ver a moto. Eu preciso ter certeza que a moto... Eu já sei que é ele. Mas eu preciso ter certeza de onde a moto tá. Porque como que eu... O que eu vou fazer? Eu vou entrar lá ou eu devo abrir a moto? E não vai entrar lá. Não, eu quero entrar lá e fazer um show, moleque. Quero fazer o bagulho louco. Quero minha moto de volta. Não vai dar não. Nessa rua? É. Então vai, vai lá. Vira aí. Não dá as caras não. Vamos ver se o carro tá lá na frente. Vai, vai, vai. Vira, vira. Não tá, né? Eu sei um lugar que dá pra ir pra não invadir, mais ou menos. Atrás da casa dele tem um terreno. Tem mesmo. Quer ir lá? Então você vai ter que ir pela outra rua. Então vai, bora, bora. Mas tá bom, dá pra pular aqui, ó. Vai, vamos pular. Claro. Lógico. Você acha que a gente consegue? E agora, o que eu faço? É mais fácil eu subi pelo murinho lá, ó. Hã? É mais fácil eu subi pelo murinho. Que murinho? Tem um murinho lá, que é mais baixo, tá vendo? Então vamos pular aqui, ó. Dá pra pular aqui e aqui, ó. Como assim pular aqui? Aqui, ó. Você vai pegar o buraquinho? Lógico. Mas eu não tenho coragem, né? Lógico. Vamos ter que invadir, né? Com certeza. Mas cara, seguinte. Eu já descobri... Eu já descobri... Quem pegou a moto. Isso é certeza absoluta que foi o resenho. Isso é certeza. Agora é o seguinte. Eu preciso dar um jeito de invadir a casa dele. E descobrir se a minha moto tá lá dentro. Pra ter certeza, né? Uhum. Pra não falar assim, ó. Não é a minha moto, não. Tem que ter certeza. Então, galera. O próximo vídeo, eu vou tentar invadir a casa dele. E tentar descobrir onde a moto tá escondida. Depois que a gente descobrir, a gente vai em casa. Bota colete, bota o que tiver. Vem aí. Quebra o pau. E tenta resgatar a moto. Tá bom? Galera, é isso então. Vamos deixar nesse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Já descobri. Mano, eu comprou. Eu vim aqui, peguei o carro dele. Ele não gostou. Falou que um dia ia se vingar. Esse dia chegou. E agora eu tô pagando o preço, tá? Então a gente vai tentar agora resgatar a minha moto. E tentar, mano. Porque eu quero a minha moto. Eu já saio trabalhar de moto. Deixa o like. E é isso. Eu vi no Nessa. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti